Olá, eu sou a Alícia e eu sou a Simão e nós somos presidentes do Assuntos de Estado. A nossa escola tem instalações muito boas e é aqui que decorrem várias atividades dos diferentes cursos que temos. E é aqui onde os alunos podem ser eles mesmos. A nossa escola de Tomás Cabreira é muito boa porque temos um ambiente muito bom entre alunos e as donas mais bonitas. Nós somos o Departamento de Esporte da Associação da Tomás Cabreira e viemos apresentar um dos melhores espaços para praticar esporte na nossa escola. Eu sou a Catarina, do Departamento e do Curso de Artes e posso dizer que nós temos as melhores condições e materiais para todos os alunos que queiram seguir esta área. Somos membros da direção da Associação de Estudantes da Escola de Tomás Cabreira. Na Tomás Cabreira somos uma escola cheia de diversidade e inclusividade.